Quando eu comprei essa casa aqui, o pai dele disse que essa casa já existia há 150 anos. Eu moro na república desde o final de 2011. A república foi fundada em 2006. Os antigos moradores encontraram a casa, a casa estava abandonada. Quando eu comprei essa casa, ela era aquela porta de tábua inteira, tábua bruta, a janela pela mesma forma. Inclusive no lugar da janela era uma porta partida ao meio. Descobriram quem era a dona, procuraram saber, proporam para ela alugar a casa. Ela não queria a princípio, falando que a casa era de herança e tinha um valor sentimental para a família. E que estava muito abandonada, as paredes caindo, tinha um buraco para a casa fora. E o pessoal propôs para a dona em chegar na república e reformar a casa. Se eles poderiam alugar, se eles pintassem, reformassem a casa. Ela foi, liberou e os caras montaram a república. Como eu mudei para cá, foi no início desse período, começou. Como eu conheci alguns moradores, que era o Valfriza, ele falou comigo que tinha uma vaga. Aí eu vim preencher a vaga. A república, de todos os lugares que eu morei aqui em Viçosa, esse é o melhor lugar que eu morei. Porque é um lugar que está no centro, mas não é um lugar com barulho excessivo. Eu já morei na Santa Rita, na Avenida Santa Rita, e o barulho era insuportável. E aqui não. Aí tem essa varandinha aqui também, que a gente fica batendo papo até de madrugada, quando tomou cerveja. Não tem muita história marcante não, mas as duas que eu lembro, que eu me lembro agora no momento, Foi uma vez que a gente fez um luau aqui na praça, eu e o Matias, a gente tocava, a gente pegou os instrumentos, levamos para a praça com bebida, essas coisas, chamamos o pessoal e ficamos tocando as músicas. E a outra vez, a gente bem alterado já, a gente começou a brincar na praça, brincar, rolar na grama, rolar na terra, mexendo com os outros na rua e tal. Quando eu vim morar aqui, a praça servia para as crianças brincarem. Os meus filhos, eu acabei de criá-los aqui. Não tinha aquela preocupação de estar tomando conta, que não existia trânsito aqui. E os vizinhos são bons, os vizinhos são vizinhos prestativos, são vizinhos que se você precisar, eles vêm, te atendem, Eles não te deixam, não te abandonam, não te deixam sozinha. Então são vizinhos que estão sempre conversando com a gente, a gente está sempre aí. Às vezes, tem dia que a gente nem se vê, mas sabe que se precisar, se um precisar do outro, está todo mundo aí junto para ajudar. Cartas, imergiu as fotos, imergiu as cartas, imergiu os discos, imergiu os livros, imergiu os beijos, imergiu os ratos. Imergiu os discos, imergiu os livros, imergiu os ratos. Cartas, imergiu os ratos. Cartas, imergiu os ratos. Faça, ser vejo as cartas. Cartas, limbre os bilags. Cartas, limbre os ratos.